Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem tu é. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Vale a pena? Vale, vale a pena. Se for bastante forte. Boa tarde. A imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, não estou aparecendo na imagem, né? Em protesto, em protesto. Sabe por causa do Brasil e no Brasil. Sabe por causa de que? Sabe por causa de que? É... Viu uma matéria agora, que saiu na Net Vasco? Que o Vasco fez um investimento milionário com a 777 para contratações para o ano de 2024. Um orçamento acima de 2023. E muita gente enaltecendo esse tipo de conteúdo e de matéria. O que adianta você contratar mais de 120 milhões contratando o zagueiro João Vitor, depois o atacante Adson, o outro atacante Cleiton. Jogadores que não valem, gente, tudo isso. O Adson, 26 milhões. O Cleiton, 16 milhões. O João Vitor, 32 milhões. Esses caras valem isso aonde? Puta que pariu, porra. Porra. Aonde isso, porra? É brincadeira, cara. E tem gente que ainda fica enaltecendo esse bando de vagabundos da 777. Que aonde esses jogadores estão saindo caro? Por que muita gente está ganhando dinheiro em cima do Vasco, porra? Principalmente empresários. A mamata não continua. A mamata continua. Não acabou, não. Continua e muito pior, porra. Está pior que da época do leite lá, porra? Pelo amor de Deus, rapaz. E hoje, a gente vai falar sobre isso aqui. Daqui a pouquinho eu vou aparecer na imagem, galera. Eu só vou aparecer no final do vídeo, que é revoltante. E vocês verem esse cenário caótico e destruidor. É que hoje o Vasco está nas mãos dessa empresa de merda. E que hoje, gente, vai ter a coletiva do Pedrinho às 15h30. Temos jornalistas que são os mesmos jornalistas que estão nas coletivas. Uns são barrados, são vetados. E os outros, os mesmos de sempre. Flávio Dias, Lucas Pedrosa, Fábio Azevedo. Os mesmos que fazem as mesmas perguntas. E eu peço a vocês, principalmente vocês jornalistas, canais. Que principalmente, que lá atrás defenderam essa merda que está aí. Fazer perguntas mais contundentes, mais fortes ao Pedrinho. A gente precisa saber do Pedrinho o que vai ser feito. Principalmente nesses três anos de Vasco da Gama, na gestão do Pedrinho. Que tá, gente. Sem fazer nada. Sem falar nada. E tem que falar hoje. E as perguntas hoje tem que ser contundentes. Tem que ser fortes. Tem que ser a favor do Vasco da Gama. Falar o que vai ser feito contra a 777. Com esses contratos vão ser abertos. Porque o Vasco passa o mesmo processo. Há dois anos com essa empresa fazendo merda nenhuma dentro do clube. Ganhando dinheiro em cima do Vasco. Lucrando em cima do Vasco. E essas coisas que estão acontecendo de salários. De tudo, gente. De tudo. Está sendo feito pelo próprio ativo do Vasco da Gama. Não sai do bolso desses caras que estão duros. Essa empresa 777 está dura. Fudida. Fudida. Pegando os empréstimos aí. Estão fodidos, porra. A gente tem que abrir a mente ao torcedor e falar a verdade. Porque não há a mínima condição. De a gente continuar com essa empresa dentro do Vasco por mais 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não há a mínima condição. O Vasco fecha as portas. Porque eles vão fechar lá fora. Porra! Então, peço a vocês aí. Os famosos canais que passam pano. Se vocês quiserem representar o clube de regatas Vasco da Gama, esse é o momento. Faça perguntas contundentes. Perguntas que o torcedor do Vasco quer saber. Não é a mesma... As mesmas perguntas gostosas. Mas as mesmas perguntas que é pra passar pano. Não. Tem que perguntar. Botar o Pedrinho aí contra a parede pra ver o que vai acontecer. A gente precisa de agora de ações imediatas. Principalmente de vocês que às 15h30 estarão nessa coletiva. Porque não aguentamos mais tanto sofrimento, tanta sacanagem, tanta humilhação como o clube vive nas mãos dessa empresa de merda. Comandadas aí pro senhor Jorge Wander. Então, meus amigos, é isso que a gente tá aqui fazendo esse conteúdo. Vamos aparecer agora aqui. Vamos aparecer agora aqui. Não há a mínima condição. Não há a mínima condição. Peço a todos vocês. A todos vocês que estarão na coletiva do Pedrinho. Eu quero fazer um vídeo mais tarde sabendo do que realmente o Pedrinho vai falar. Do que ele vai fazer. Do que o associativo tem em mente pra botar na mesa. Coisas em favor do Vasco. Não dessa empresa vagabunda que está dentro do clube hoje. Precisamos de perguntas contundentes, fortes. E que o Pedrinho fale o que o torcedor do Vasco quer. O que precisamos escutar é ver o que vai acontecer, principalmente com essa empresa que traz ao Vasco dois anos caóticos de destruidores. Não só no Vasco, mas com todas as equipes que essa empresa comanda desde 2015 na Europa, na Oceania e na América. Que esse Josh Wander e sua equipe da 777 não entendem porra nenhuma de futebol. Porra nenhuma. O que eles entendem é de ganhar e botar dinheiro no bolso. A gente pede isso a vocês. Porque o canal aqui, a gente não brinca em serviço. O canal aqui, a gente está fazendo conteúdos aqui, na hora do meu descanso, pra falar a verdade ao Cruz Maltino que não aguenta mais passar humilhação. Não aguenta mais. Então é isso, meus amigos. Mais tarde, coletiva do Pedrinho, às 15h30, teve canais que foram barrados e os canais que estarão lá são os mesmos canais. Espero que esses canais façam perguntas contundentes, perguntas que é para o Vasco. Não é a mesma coisa que vem acontecendo em perguntas aí, perguntas que não fazem rigorosamente sentido nenhum. Precisamos de vocês, canais e jornalistas, que façam pelo Vasco. Não por vocês. Façam pelo Vasco da Gama, que o Vasco está passando por um processo perigoso. Principalmente com essa empresa que tem 70% das ações do futebol do Vasco e cada dia mais pior. Não pensem que o Vasco está bem, gente. Não está. O RCE, a SAF, o que foi feito no governo federal, o RCE, a SAF que trouxe para o Vasco. Não foi a 777, não. O Vasco hoje não tem essas ações aí, principalmente de dívidas de jogadores, porque estão aí o RCE cobrindo tudo. Mas ano que vem, parece que inspira tudo, tá? Isso aí tem um limite, tem um prazo. Pois a empresa do Vasco hoje, a 777, está devendo a Deus e o mundo. Esses caras estão sem dinheiro. Esses caras estão no vermelho. Estão na merda. A gente precisa, sim, ver essa caixa preta, ver esses contratos, para ver o que está acontecendo. Pois o Vasco está a perigo, a perigo nas mãos dessa imprensa. E precisamos que o Pedrinho, e principalmente perguntas contundentes desses jornalistas que vão estar lá, que são os mesmos de sempre, né? Parar com essa porra de pensar neles e pensar no Vasco. E que o Pedrinho fale o que o torcedor do Vasco quer ouvir. O que fazer contra essa empresa a 777 sair do Vasco? O que precisa? Precisamos de ações, precisamos de movimentações para tirar esses pilantras dentro do Vasco da Gama o quanto antes. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha. Em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima tarde de quarta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Esse é o canal. Essa é a meta. Contra essa empresa de merda que faz muito ao mal ao nosso clube. O Clube de Regatas Vasco da Gama. E que Josh Wander vá para a puta que o pariu. Vá para o inferno. E saia urgentemente do nosso clube com essa empresa de merda que está dentro do Vasco hoje. Valeu pessoal, grande abraço. O Clube de Regatas Vasco da Gama. E faz mais bilha. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Aproc Issueira de Regatas Vasco. O Clube de Regatas Vasco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho